Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está na naquilhina Hoje a gente viu o que é o Pega Pega na Cogina com a Boia E hoje eu estou com minha amiga Nicole Olá pessoal Então a gente vai lá fazendo o Pega Pega na Cogina com a Boia O Pega Pega na Cogina com a Boia Entrar e sair na Boia Então pessoal, essa é a brincadeira do Pega Pega na Cogina com a Boia Então qual é a regra do jogo? Elas vão iniciar, quem for ser pego tem que estar com as duas mãos na Boia Certo? E a pessoa que vai pegar, que é o Pega Pega Vai ter que tocar em uma das mãos dela Então a pessoa que estiver do outro lado Vai ter que tirar apenas uma mão Não pode soltar a Boia De forma alguma tem que soltar a Boia Tem que soltar sempre com a mão em cima da Boia Essa é a regra Ok meninas? Entenderam? Vamos lá, vamos lá Quem vai começar? Vai começar Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá. E aí Agora está E aí E aí E aí Olha aí E aí E aí E aí E aí E aí 2 3 e 5 a E aí 2 4 E aí Então pessoal, vamos fazer diferente agora né meninas, agora a gente vai fazer o seguinte, quem for pego cinco vezes no pega pega, vai pagar uma prenda, vai pagar uma prenda tá certo? Então tá certo, vamos começar, vamos lá meninas, começando vai, pegou, pegou uma vez, vamos lá, vamos lá, vamos lá, eita Regina também foi pego uma vez, vai agora, vai, igual foi pego duas vezes, empatou, vamos lá, agora, sua vez Regina, ela me pegou, três, três vezes, peguei, quatro vezes ela me pegou, quatro vezes, Nicole Peutegon, peguei, quatro vezes, quatro, quatro, vai, Então agora, Nicole vai pagar uma prenda, depois pega cinco vezes, Qual é, qual é a prenda que Nicole vai pagar? É, imitar, imitar o Bruno Não, cantar, cantar a música e fazer, cantar a música do Bruno, fazer o gesto, vai lá, vamos lá, Pode começar Pode começar Pode começar Valeu! Valeu, Nicole! Muito bem! Então já, deixe o seu like, se inscreva no canal, se curta esse vídeo, comenta e compartilha com todo mundo que vai ser mais bem! Tchau, meu papai!